Música Muito bem amigos, estamos de volta no Arena Esportiva. O assunto, a despoluição da Baía de Guanabara e as provas de vela que vão ser realizadas ali. O senhor tratava do assunto, na primeira parte aqui do Arena, do lixo flutuante. E o senhor chamou a atenção, que é muito importante para o nosso telespectador e para os desportistas também em geral, do problema do lixo flutuante, que o Brasil pode ter uma imagem até arranhada ou não, se acontecer ruim. Se não acontecer, tudo der certo, vai ser muito bom para a gente em termos de imagem, não só para cá, como também para o exterior. Quais as providências, deputado, que já estão sendo tomadas para que tudo der certo, principalmente no lixo flutuante, que não aconteça? Bom, já existia um programa que envolvia as eco-barreiras e os eco-barcos. São programas que se complementam. A eco-barreira simplesmente retira certa quantidade de lixo que vem dos rios flutuantes e que desemboca na Baía de Guanabara. Você tira uma quantidade de lixo daquela quantidade que chega na Baía. E os eco-barcos é o lixo que já está na Baía, que já está flutuando, que já está ali provocando algum tipo de prejuízo. E você vai fazendo um mapeamento por satélite, identificando qual é o maior acúmulo e fazendo a retirada manual. São dois programas que se complementam, mas que não é por si só, se resolve por si só. Nós precisamos avançar e entender a complexidade. Primeiro, a quantidade de esgoto é muito grande na Baía de Guanabara. Que desemboca na Baía de Guanabara pelos rios, né? Sim. E o esgoto que desemboca pelos rios, além da questão da poluição, da saúde, do risco de saúde dos atletas, também forma o lixo. Então é preciso que não seja investido apenas nas eco-barcos e eco-barreiras. Que seja investido também nas UTRs, que são unidades de tratamento de rios. Porque para mim, o meu julgamento pessoal é muito mais importante. É isso que eu ia até perguntar ao senhor. Não adianta só despoluir a Baía de Guanabara. É necessário se fazer o trabalho nos rios que desembocam a Baía de Guanabara, que também transportam esse lixo, né, deputado? Esgoto e tudo mais. Nós temos uma população de cerca de 8 milhões no entorno da Baía de Guanabara. São 15 municípios direto participando da vida. 8 milhões de pessoas no entorno? 8 milhões. 15 municípios? 15 municípios. Então é muita gente. É uma complexidade muito grande. Não foi feito o dever de casa pelas prefeituras, no sentido de dar o investimento necessário para o saneamento básico. Isso não é de agora, é lá de trás, né? Com certeza. Se você parar para pensar, se falava em PDGB em 94. Em 2007 você tinha um investimento pífio. Ou seja, de quantos milhões foram investidos? Mais de 15 bilhões. Foi muito dinheiro que, infelizmente, nós não tivemos nenhum resultado. Então nós estamos correndo contra o tempo, né? Então o lixo é isso. Não adianta só despoluir a Baía de Guanabara. Tem que evitar com que mais esgoto e mais poluição chegue. Então as UTRs são fundamentais nesse sentido. Porque não tira simplesmente o lixo. Também o lodo, o esgoto acumulado, também faz essa limpeza. A UTR é a Unidade de Tratamento de Rios. Isso que eu acho que vai fazer com que nós avancemos. E pare de despejar mais esgoto. Então, na medida em que você faz a limpeza da Baía, você também minimiza a quantidade de esgoto que deságua. E aí sim, você tem o resultado. Senão você chove no molhado. Você está fazendo trabalho, ao mesmo tempo você está deixando com que todo aquele trabalho que você está fazendo, enfim, não tenha objetividade. Porque de outro lado você está fazendo um serviço no momento que você joga, através dos rios, o esgoto na Baía de Guanabara. Então nós temos que fazer essa função importante. E se a gente parar para analisar, não foi enxergado ao longo dos anos isso como prioridade. O que foi um erro grande, né? Um erro. Se você tem uma, o TR hoje em funcionamento no Rio de Janeiro. Qual que é? A previsão era de oito. Arroa e fundo. Infelizmente só tem essa, que é aqui nas zonas do Rio. Agora, se você fizer uma análise da quantidade de rios que leva poluição, poluição, desgoto, detritos industriais, que leva lixo, que leva... Metais pesados, inclusive. Metais pesados, chorume, proveniente de lixões. Enfim, é um número muito grande de lixo que chega e isso não está sendo contido. Então eu acho que esse é um investimento, de certa forma, a médio, curto prazo, primordial no nosso ponto de vista. Pelo contato que o senhor teve já com dirigentes, até mesmo atletas, as pessoas preocupadas. Qual é essa preocupação, por exemplo, com o atleta de vela, para o velejador, para os dirigentes, em termos da poluição da Baía de Guanabara? É nesse foco que o senhor disse? Ui, é exatamente nesse foco. Porque está sendo ainda discutido como vai ser feito isso. Uma hora vamos fazer em alto mar, outra hora não, vamos fazer aqui na Baía. E acho que ficou definido ser três competições na Baía e duas fora. Ok, mas ninguém sabia ao certo onde seriam implementadas as raias, como seria feito isso, qual seria o sistema de inteligência para que pudesse monitorar o lixo. Então, isso preocupava os atletas, sobretudo os atletas que não estão adaptados, que não estão acostumados a usar a Baía de Guanabara como palco de esporte. Claro. São as delegações do exterior, enfim. Nós aqui do Rio de Janeiro, nós conversamos com alguns atletas de remo, de vela, lá de Niterói, daqui do Rio, conversamos, e eles não tinham tanta preocupação assim, porque eles vivenciam isso quase que geralmente. Já conhecem, né? Conhecem, sabem onde vai praticar, sabem de que forma vai fazer. Agora, no momento que você traz todo o know-how de Olimpíada, você precisa de regras, você precisa de função, você precisa de saber onde vai ser feito, qual vai ser o perímetro que você vai reservar para aquele jogo. Então, não é uma coisa onde o atleta vai ficar livre para fazer onde ele quiser. Ele está condicionado a um determinado perímetro. Então, é importante que se esclareça para esse atleta, tanto daqui do Rio de Janeiro como de fora, o que vai ser feito. Eu acho que se conversou muito, o secretário de meio ambiente, o André Correia, os secretários de esporte, tanto da cidade do Rio quanto do estado, também tem conversado bastante com as delegações, com o COE. Eu acho que tem hoje uma outra visão. Hoje, o que era assustador, pavoroso no início, as pessoas estão começando a enxergar que, óbvio, não está tranquilo, não dá para a gente ficar rindo e brincando. É um assunto muito sério. Mas, não existe também aquele fantasma que existia no início. Acho que hoje a gente consegue falar com um pouco mais de otimismo. Recentemente, deputado, a agência internacional, a Societe Press, divulgou um levantamento que a água da Baía de Guanabara está poluída até longe da costa. A expectativa era que os atletas poderiam ter água mais limpa fora da costa. O senhor tomou conhecimento dessa matéria da Societe Press, que é uma agência internacional, e aí, novamente, veio aquela conversa das condições da água, principalmente fora da Baía, onde se pensava que não era tão poluído e não está assim. Infelizmente, essa discussão existiu. Houve um movimento muito forte de tentar retirar os jogos, as competições aquáticas da Baía de Guanabara, oferecendo outras opções, como o Búzio, que realmente é um lugar parasíaco também, reúne as condições também favoráveis para essa competição, para esse tipo de modalidade, mas não é o que nós desejamos, não é o que ninguém deseja. Óbvio, nós queremos que os jogos aconteçam aqui, por motivos óbvios. Reúne uma quantidade populacional maior, um apelo maior, a quantidade de espectadores vai ser maior, a visibilidade muito maior. O acesso até mais fácil também. O acesso mais fácil, a condição também de captação de patrocínio foi muito mais fácil, sabendo, sendo conhecido de todos, que seriam os jogos feitos nas raias, na capital, enfim, tudo isso influencia. Hospedagem também mais fácil, maior número de quartos e tudo. Enfim, essa discussão foi necessária, até para que a gente pudesse avançar e dar mais celeridade nos procedimentos adotados, para que a gente pudesse melhorar as condições da água e, enfim, da nossa Baía de Guanabara. Eu acho que foi um fator importante nessa discussão. Mas eu acho que desde o início, não existia nenhuma viabilidade de tirar os jogos da Baía de Guanabara. Acho que não existe. Foi mais para chamar a atenção, né? Até uma forma de pressionar, para que as coisas andassem mais favoráveis. Foi uma função, foi importante, mas agora é o momento de nós reunirmos nossos esforços, nossas inteligências, nossas motivações e arregaçar a manga e trabalhar, fazer com que nesses próximos meses aí a gente consiga avançar. E fazer um trabalho que chegue lá nas Olimpíadas e a gente se orgulhe. Mas não podemos falar de tirar os jogos da Baía de Guanabara de forma alguma. O senhor, como presidente da comissão que trata do meio ambiente e membro da comissão de despoluição da Baía de Guanabara, eu diria que as duas coisas estão bem vinculadas, bem juntas. O senhor diria que os trabalhos renderam bem nesse ano de 2015, ouvindo todos os lados, atletas, o oceanógrafo, o David Zee, outras pessoas que também participaram, secretários, o próprio governo do Estado que está investindo nessa despoluição da Baía de Guanabara. Qual é o balanço que o senhor pode fazer para quem vai estar competindo e assistindo? Bom, primeiramente, analisar que em 2007 se iniciou um processo de recuperar o tempo perdido. De 94 a 2007, foi feito investimentos que não resultaram em nenhum resultado prático positivo para o nosso Estado. Se gastou dinheiro à toa, então? Se gastou dinheiro nas estações de tratamento, inaugurou-se tantas estações de tratamento que nunca vieram a funcionar. Ou seja, era um trabalho de captar, de investir, mas não existia ambientalmente nenhum retorno. E hoje nós estamos vendo que isso foi realizado de 2007 para cá, óbvio, com uma herança muito perversa, porque nós não tivemos nenhum trabalho específico que pudesse resultar em uma coisa positiva. E de 2007 para cá nós vemos realmente esse interesse. De 17% que nós pegamos mais ou menos em 2007, 2008, de tratamento da Bahia de Guanabara, hoje o cenário é de mais de 50% da Bahia despoluída. Um bom avanço. Um bom avanço, ainda estamos muito aquém do que nós deveríamos estar. foi feito um compromisso olímpico de tentar chegar aos 80%, mas nós vamos chegar na quantidade de uns 60%. Não é o que nós precisávamos, não é o que nós idealizamos no início, mas é um fator que nós precisamos reconhecer. As dificuldades, o tempo perdido, o que nós achávamos que estava sendo eficiente e que estava resultando em alguma coisa era em vão. Então eu acho que hoje, diante de tanta dificuldade, tantos obstáculos, nós estamos num bom caminho. é continuar investindo, continuar trabalhando, continuar acreditando e ouvindo as pessoas certas. Essa é a nossa previsão. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e nós contamos com a presença do deputado Tiago Pampolha, do PTC, que é membro da comissão, presidente da comissão de meio ambiente aqui da Assembleia Legislativa e membro da comissão também da despoluição da Bahia de Guanabara. Eu agradeço a sua presença, deputado. nós vamos estar realizando mais programas sobre Olimpíadas, sobre vela e, claro, já quero contar com a sua presença, dando todos os detalhes daquilo que acontece na comissão. Com certeza, conte com a gente. Espero que na próxima a gente possa trazer também outras pessoas, fazer um debate, trazer mais ideias e soluções para a nossa Bahia de Guanabara. Com certeza. Bem, você também pode assistir o Arena Esportiva pela internet. basta acessar www.tvalerge.tv e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva arroba tvalerge.tv TV Alerge, a TV do povo fluminense. 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 A TV do povo fluminense.